O Superior Tribunal de Justiça suspendeu uma ordem de prisão contra um homem de mais de 90 anos que não paga pensão alimentícia a um filho maior de idade, casado e com deficiência. O repórter André Giste tem os detalhes direto do STJ. Boa noite, André. Boa noite, William. Este filho, além de ser maior de idade, é casado e possui uma deficiência física. Tanto o pai quanto o filho tem como fonte de renda apenas uma pensão do INSS. Em 2007, quando a Justiça determinou o pagamento da pensão, o pai, que é um senhor de mais de 90 anos, disse que não teria como pagar ao filho um valor que naquela época totalizava pouco mais de mil reais. Um juiz de São Paulo deu razão ao pai, mas o filho recorreu e o Tribunal de Justiça do Estado mandou que a pensão fosse paga. O caso veio parar aqui no STJ. O relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, não julgou se o pai tem ou não condições de pagar a pensão, e sim que o caminho é discutir o problema na Justiça paulista, por meio de uma ação que peça a revisão do valor da pensão ou mesmo determine que o idoso não precisa pagar nada ao filho. Por fim, os ministros que analisaram o caso aqui no STJ entenderam que o pai, que tem mais de 90 anos, não deve mesmo ficar preso. William. Obrigado, André. Obrigado, André.